Perderam o recurso? Maravilha! Maravilha! Aqueles poceiros tiveram o que mereciam. Quem mandou dar entrela pra Clara? Mas, Amelinha, não esqueça que foi você quem pediu pra eu voltar pra cá. Pra eu largar lá a minha casinha no meu terreno. E prometeu também pros outros poceiros que ia arranjar um lugar muito melhor pra eles morarem se eles abandonassem as terras onde você vai levantar hidrelétrica, né? Nossa, Raimunda, que memória. Lembrou tudinho, né? Lembrei. Nem que eu puxasse tanto pela minha memória eu ia ter tanta riqueza de detalhes assim. E por que toda essa sessão nostalgia? Ah, Amelinha, não se faça de sonsa não que você tá entendendo muito bem o que eu tô dizendo. Os poceiros estão agitados. Principalmente agora, depois que a doutora Clara perdeu lá o recurso. Vem cá, você não vai cumprir a promessa, não? Raimunda, é claro que eu vou cumprir. Se eu prometi, eu vou cumprir. Ai, mas pobre é um problema, né? Quanto mais pobre, mais desconfiado. Ah, quer dizer que a madame aí vai cumprir com a promessa? Ótimo. Então por que você não vai lá conversar com eles? Estou acamada, Raimunda. Tenha dor. Amelinha, você tá brincando com fogo. Você ainda vai levar o troco quando eles resolverem usar violência pra não saírem de lá. Dá pra polícia em cima deles. Está bem, Raimunda. Está bem. Eu vou até lá. Acho um saco ter que ficar de prosa com um bando de poceiro, mas eu vou. Vai aonde? Ai, amor, vou ter que ir lá na hidrelétrica, conversar com aqueles poceiros, falar pra eles que eles podem sair de lá que eu vou dar um jeito. Você tá maluca? Não vai a lugar nenhum, não. Deita aí. Depois de tudo que o médico te disse, hein? Que você pode passar mal, que o filho pode nascer. Mas, Edu, esse assunto com os poceiros só eu posso tratar. Vamos combinar uma coisa. De hoje em diante até o parto, eu trato de todo assunto seu, da fazenda, qualquer que seja o assunto. Tá certo? Não, de forma alguma eu tiro a razão de vocês. Imagina. Eu, pessoalmente, também acho que vocês têm direito a um pedaço de chão. Tanto é que eu ajudei naquelas obras emergenciais de saneamento. Fui buscar recursos junto à universidade. É verdade. Naquela ocasião, Farado. Mas então o professor veio falar em nome de Dona Melinha, dona das terras que estão às casas da gente. Exatamente. Porque ela é minha mulher, tá grávida e não pôde sair. Então o senhor explica pra nós onde é que a gente vai viver agora. É, porque nós perdemos o direito de morar aqui, né? A Dona Melinha prometeu que ia dar outro lugar de onde a gente morasse, mas até agora nada, né? É, prometeu sim, prometeu. Vocês têm que ser um pouco mais pacientes e entender que a curto prazo, depois dessa transferência, Edu, o que você tá fazendo aqui? O pessoal tá inquieto porque eles vão ter que sair daqui, né? Agora que perdendo o recurso. E a hidrelétrica vai ser construída aqui. Então eu tava explicando que ia ser período de transição. Peraí, Edu. Só porque você se casou com a Melinha, você passou pro lado dela, é isso? O quê? É verdade, Edu. Deixa de ser hipócrita. Você se casou com a Melinha e virou cúmplice dela também? Ela te deu sociedade nessa hidrelétrica, é isso? Para com isso, tá sendo injusta. O casamento não mudou o que eu acho certo, o que eu penso. E o que você tá fazendo aqui defendendo os interesses da Melinha? Não é nada disso, eu vim só me enterar do assunto, só isso. Se enterar do assunto? Meu Deus do céu, você tá cansado de saber o que tá acontecendo, Edu. A Melinha encampou o plano do João Mourão de construir essa maldita hidrelétrica que vai alagar a mata que você queria tanto preservar, sabia? E o que é pior? Alagar a terra onde vive toda essa gente. Claro, eu sei disso. Ah, que bom que você sabe, que bom. Eu achei que esse seu casamento tivesse afetado a sua memória. Ou a sua honestidade, né? Escuta, eu sempre respeitei você. Você não tá respeitando essa gente, Edu. Não é nada disso. Não? Não. É, doutora Clara, é mesmo verdade que o professor Edu mudou de lado? Eu não sei. Pergunte a ele. Eu continuo do lado que eu acho certo. E eu vou ajudar vocês a resolver o problema. Eu garanto isso. Doutora Clara, se a senhora quiser, a gente pode dar uma boa costa nesse professor. O que é isso, seu Miguel? Violência nunca resolveu nada. É, foi bem isso que eu falei pro motorista do trator que passou por cima da cerca do meu tiqueiro. Agora eu pergunto pra senhora. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Bom, eu tô aqui pra resolver isso com vocês. Mas eu acho melhor conversar sobre isso em outro lugar, num lugar mais calmo. Sem briga, sem ameaça e sem troca de acusações. Tudo bem, Edu. Se você acha que dá pra gente resolver isso de uma maneira mais razoável, a gente pode se encontrar mais tarde no meu escritório. Às sete horas, tá bom pra você? Tá ótimo pra mim. Ótimo.